Olá, eu me chamo Keila Leão, seja bem-vindo ao canal e eu sou a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada. Hoje eu estou aqui para dizer para você o que é que mata o clima, o que é que é capaz de acabar com o desejo, tanto do homem como o desejo da mulher, tá? Tem muitos casais, casados, que me perguntam o que que acaba com o clima, o que que acaba com o desejo. Então, gente, eu vou listar aqui quatro coisas que são matadores de desejo e de clima. Não importa o quanto lindo e linda você seja, o quanto desejável você seja, sua aparência seja incrível, por que que essas coisas matam o clima, matam o tesão de alguém? Bom, primeira coisa, crítica. É terrível. Quer saber de uma coisa que elimina o desejo da pessoa e ela perde o total desejo por você? É a crítica. Então, quando o homem critica a mulher, ela rebate criticando ele. Quando os dois começam a se criticar, isso aí faz com que a pessoa perca o desejo por você. Segundo ponto, pouco antes de fazer amor, inicie uma discussão. Ah, professora queira, meu esposo perdeu o desejo por mim. Ah, professora, minha esposa não tem desejo por mim. Você tem iniciado uma discussão? Você tem feito uma crítica? Você tem inventado uma briga ou conversar algo que não seja sensual e erótico bem na hora de fazer amor? Então, meu amigo, você quer o quê? É lógico que a pessoa vai perder desejo por você. Outra coisa que mata desejo, que mata clima, é você ter questões não resolvidas. Mágoas guardadas, feridas, reprimidas, coisas mal resolvidas. Isso faz com que a pessoa perca o desejo. Você que está assistindo e que de repente perdeu o desejo por sua mulher ou por seu marido, provavelmente você deve ter uma dessas quatro coisas. Ou você critica demais ou é criticado demais. Ou vocês sempre inventam um tipo de discussão bem na hora de se amarem, num momento maravilhoso de diversão, de plengraude familiar. Ou vocês têm questões não resolvidas entre vocês. ou vocês permitem que outras pessoas passam a noite na sua casa. Ou que a criança durma dentro do seu quarto. Tudo isso, gente, tira clima, mata tesão. Então, você quer resgatar o seu casamento? Você quer resgatar o desejo dentro do seu lar? Então, o conselho que eu dou é faça tudo o contrário das quatro coisas que eu falei aqui agora. e você vai recuperar o tesão e o desejo no seu lar. Um beijo. Espero que essa dica tenha te ajudado a ficar ligado e a trazer qualidade no seu relacionamento.